Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Diante de boatos em relação ao Bolsa Família, o governo federal alerta que o programa não vai acabar nem sofrerá cortes. João Pedro Neto traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, João Pedro. Renata, o governo federal vem rebatendo esses boatos e reiterando que, na verdade, está fortalecendo os programas sociais, inclusive fazendo revisões e aperfeiçoamentos para evitar o desperdício de dinheiro público e para garantir que esses recursos cheguem a quem realmente precisa. No caso do Bolsa Família, por exemplo, está sendo feito um pente fino nos benefícios, por meio do cruzamento com informações de outros órgãos, para justamente identificar possíveis distorções em relação às regras do programa. E essa revisão já tem dado resultados em toda a região nordeste. Só nesse mês de setembro, cerca de 235 mil famílias tiveram o benefício cancelado por não se enquadrarem mais nas regras do programa. Mas outras 248 mil foram incluídas, já que quando uma família é excluída, uma outra que estava na fila e se enquadra nas regras do programa, ela entra, é chamada para entrar no lugar. Com isso, na verdade, o número de beneficiários na região aumentou em mais de 12 mil nesse período. E o governo que também promoveu um reajuste no valor do benefício médio do Bolsa Família, acima, inclusive, da inflação, já começou o pagamento dos benefícios do Bolsa Família nesse mês de setembro, começou no último dia 19. Esse pagamento segue até o próximo dia 30. Vai ser feito a quase 14 milhões de famílias brasileiras em todo o país, num repasse total de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Bom, Renata, mudando um pouco de assunto, o presidente Michel Temer, que já está de volta ao Brasil depois da viagem aos Estados Unidos, ele lança hoje, em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, lança o novo ensino médio, a reformulação, reestruturação do ensino médio. O governo vai anunciar, portanto, uma série de mudanças nessa etapa do ensino. Entre elas, um dos pontos centrais aí é a flexibilização de parte do currículo do ensino médio, ou seja, o que o governo propõe aí é que em metade do tempo desses três anos de ensino médio, seja possível uma flexibilização, ou seja, o estudante vai poder optar aí por uma área do conhecimento de sua preferência ou uma área de educação profissional e até fazer um curso técnico integrado ao ensino médio. O governo também quer aumentar o número de horas dentro de sala de aula, estimulando a educação em tempo integral nas escolas. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho para você. E depois de quatro dias de trabalho nos Estados Unidos, além da participação na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, o presidente Michel Temer se encontrou com empresários norte-americanos. Uma oportunidade de ampliar ainda mais o comércio entre os dois países. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil no mundo, só ficando atrás da China. No ano passado, o comércio entre os dois países movimentou 50 bilhões e meio de dólares. E neste ano, até agosto, a balança registra 30 bilhões e meio de dólares. O Brasil importa dos Estados Unidos óleo diesel, derivados de petróleo, inseticidas, peças de aviões e helicópteros, gasolina, produtos químicos para adubo, pesticidas, medicamentos. E importa aviões, petróleo, produtos químicos, café, ferro, aço, álcool combustível, carne, esfumo, suco de laranja. De janeiro a agosto, 6.067 exportadores venderam aos Estados Unidos. Isso representa um crescimento em relação a 2015 de 15,7%. E esperamos que isso continue a crescer e gerar negócios para o Brasil. Investimentos também estão na pauta Brasil e Estados Unidos. Segundo o Banco Central, o país é um dos cinco maiores investidores externos na economia brasileira, em setores como energia, petróleo e gás, além da indústria automobilística. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o mercado norte-americano também é a opção de 40 das 63 maiores multinacionais brasileiras. As empresas americanas aqui do Brasil, elas têm uma antiguidade muito maior. Há muito mais tempo elas estão instaladas aqui e o investimento é muito maior do que o do brasileiro. Os brasileiros, eles mais recentemente têm começado a avançar para fora do Brasil. Mas hoje nós podemos dizer que existe quase mais de 100 bilhões, talvez, de dólares de investimentos de ativos brasileiros nos Estados Unidos. O Brasil lançou neste mês o programa de parcerias de investimentos. A meta é atrair recursos também do exterior para dinamizar a economia nacional e gerar empregos. A carteira de projetos envolve rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, além de petróleo e gás natural. São uma série de oportunidades que está sendo colocada ao mercado e vou mostrar que essas oportunidades tecnicamente elas se constituem em alternativas com projetos robustos, sérios. Nós apresentamos para dar previsibilidade um calendário de quando os editais serão publicados, o prazo previsto para leilão, para que as pessoas se organizem, estudem, avaliem. Bom, ainda em Nova Iorque, o ministro da Fazenda voltou a defender a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A proposta de limitação do crescimento dos gastos custos do Brasil, dos gastos públicos, em primeiro lugar, é importante esclarecer e definir que não há um corte. Há cortes. O que nós estamos adotando e propondo é algo, inclusive, completamente diferente, exatamente, dessa política de cortes pontuais e que não são sustentáveis, que foi o que já se tentou no Brasil muitas vezes e no Brasil também não funcionou. O que nós estamos propondo agora é diferente. é um projeto gradual de limitação de crescimento de gastos que, caso continuasse, seria insustentável, porque as despesas públicas já teriam o montante e as despesas públicas também o montante que não seria financiável pela sociedade. Os prêmios de risco do país já começaram a refletir isso, taxa de juros subindo, a confiança caindo, exatamente, para a questão da sustentabilidade do Estado a longo prazo. No momento em que nós endereçamos esse assunto, nós estamos endereçando um aspecto fundamental da presente recessão no Brasil, que é a queda de confiança em função de uma percepção de descontrole de gastos públicos e de crise fiscal no futuro. Olha aí, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, perdeu força agora em setembro. Vamos ver os números aqui no telão. A taxa ficou em 0,23 em setembro, taxa menor do que a registrada em agosto, que foi de 0,45%. É o menor índice para o mês de setembro desde 2009, quando esse valor chegou a 0,19%. No acumulado deste ano, a inflação chega a 5,9%. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou ao meio-dia, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto